Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson e estamos com mais Singing Monsters. De propósito, eu deixei o som um pouquinho mais alto, porque essa musiquinha é muito good vibe, é muito boa. Só de ligar o jogo aqui, eu fiquei quase 5 minutos escutando a música antes de começar a gravar pra vocês. É um joguinho bem bacana, tem pra celular, inclusive foi no celular que eu conheci há muito tempo atrás, nem lembro quando. E eu vi que tem para o computador, é um jogo grátis, todo mundo aí pode jogar, ter o seu momento de relax. Obviamente tem coisas pagas dentro do jogo, mas você não precisa gastar dinheiro, é só levar o tempo. E é justamente isso que vamos fazer nessa pequena série pra vocês. Serão episódios talvez de 10 minutos ou algo assim, e eu vou lançar pra vocês semanalmente com o nosso avanço semanal. Já que as coisas aqui, como todo bom joguinho de celular, leva tempo, beleza? Ou você pode pagar e nós não temos grana pra isso, então bora aí tranquilamente apenas... Ó, tá até baixando alguma coisa. Nunca joguei o joguinho, achei que tava já pra jogar, então vou voltar quando eu terminar de baixar os arquivos aqui. Muito bem pessoal, entramos. Eu percebi que esse joguinho precisa estar... Você tem que ter conexão com a internet, ou seja, você precisa estar conectado na web. Enfim, crie-os, alimente-os, ouça-os cantar, primeiras coisas primeiro, verifique se o som está ligado. Então, estamos aí com o som ligado, bem bacana, o joguinho está em português. Continuar, cada monstro que você obtém traz algo de novo à sua música. Vamos começar com o Cabeça Dura, olha só o nomezinho. Então, aqui no mercado, obviamente aquele carregamento, né? Porque estamos jogando aí com conexão na internet, então nem tudo está no nosso computador, acredito eu. Cabeça Dura, comprar 300, ou seja, aqui nós temos a moeda que a gente consegue em jogo, e esse aqui pagando, e essa aqui é a nossa comida, né? Enfim, bora lá, comprar. Os ovos são incubados na creche. O ovo irá eclodir quando o monstro estiver pronto para ser posicionado. Maravilha! O monstro já foi aqui, agora é só colocar ele, porque eclodiu. Arraste para mover, a gente pode escolher o lugar para ele ficar. Vamos deixar ele aqui no cantinho. Na realidade, a percursão, ele é tipo percursão, né? Então, a gente põe no fundo, geralmente a percursão fica nos fundos. Então, bora lá. Confirmar. Você cumpriu uma meta, há uma recompensa esperando. Opa, sempre que a gente tem as missões aqui, né? E bora ouvir um pouco a musiquinha do nosso Cabeça Dura. Legalzinho, né? Enfim, bora lá. Depois aqui as missões, colocar o Cabeça Dura, e já dá 150 para a gente. Uma forma de conseguir aqui também, ganhamos talvez mais alguns diamantes aqui, não sei. Bom, fechar. Agora, vamos ajudar o quê? Metas. Ajuda a subir de nível e desbloqueia o monstro. Assim. Ao subir de nível, a gente ganha outros monstros, né? Vamos cumprir outro, então. Renomear o Cabeça Dura. Deixa eu ver aqui. Tá, renomear ele. Não quero renomear ele. Gostei do Cabeça Dura. Info. Depois aqui, ah tá, é Vilma, entendi. Deixa assim mesmo, Vilma. Não, Vilma não. Vamos por aqui Fred. De Fred Frinstals, né? Fred. Pronto. Fechou aí. E agora, completamos uma missão. Só coletar. Parabéns, você completou todas as metas por enquanto. Uau. Vamos lá. Opa, mamutinho. Desbloqueamos mais um aí. Mercado. Monstros. Mamutinho trezentão, hein? Bora comprar ele. Tem esse símbolo. Eu queria saber o que tem a ver esse símbolo aqui, hein? Mas enfim, bora comprar. Alguns monstros demoram mais para eclodir. Vamos usar um diamante para acelerar o processo. Não, não vou. Vocês não vão ter que esperar. E eu espero aqui de boa que eu não vou gastar diamante com isso não. Não agora. Ah, vou ter que acelerar sim, ó. Acelere a eclosão de seu ovo de mamutinho. Essa é a missão. Então, vamos acelerar, né? Fazer o quê? Gasta um. Terminamos. Foi o jeito para cumprir a missão, né? Colocar ele. Esse aqui é um cantorzinho. Vamos pôr ele na frente mesmo? Todos devem ser cantor, né? Só esse aqui é de percussão. Mas enfim, bora lá confirmar. Bacana, né? Metas. A gente acelerou. Beleza. Ganhamos aí. Construa uma padaria menor. Pessoal, avisa para a gente se vocês acham que o som do jogo está muito alto, tá? Desbloqueou. Padaria melhor. Alimentar os monstros aí. Então, mercadinho. Instalações. Padaria menor. Comprar. Seizão. E aí a gente coloca ela aqui no fundo, então. Agora temos que... Uma padaria que vai fazer biscoito para os monstros, tá? Aqui, então, vamos assar biscoitos. 250, hein? Caramba! Vamos. E leva 5 minutos. Será que a missão também é para acelerar? Prepare alguns agrados e termine com diamante. É. É para terminar. Então, enfim, construímos. Coletar isso aqui. E aqui, vamos terminar com o diamante, porque é a missão também. Só um diamante. Terminou. Coletamos. Agora, alimente o monstro para aumentar o nível e desbloquear novas opções. Beleza. Só ver aqui a missão. Completamos. Alimentar o monstro até o nível 2. Então, bora alimentar ele. A gente clica. Alimente. É, um pouquinho de alimento aí, né? Aqui está a nossa comida, tá? Perde 5. Beleza. Todos os dias você recebe um bônus de login, ou seja, porque a gente entrou no jogo, tá? E hoje foi isso aqui. E a cada dia a gente pode ganhar um pouquinho. E essa é a forma de ganhar diamantes também. Enfim. Bora coletar. Tutorial completo. Parabéns. Agora cabe a você continuar crescendo o seu mundo dos monstros. Vamos recolher suas recompensas para seus objetivos concluídos. E ver o que fazer em seguida. Continuamos. Coletamos aqui e vamos para a próxima missão. Remover uma árvore pequena. Ou uma pequena árvore. Opa! Dedo enroscado e pedra pequena e árvore pequena. Liberou aí para a gente. Nível 4. Vamos ver o que mais tem de missão aqui, então. Alimentar dois monstros na ilha. Planta até nível 4. Opa! Tem outras ilhas, então. E colocar o dedo enroscado. Então, bora lá fazer isso aí. Mercadinho. Nós temos um monstro. Quantos monstros tem por aqui, ó? Ah! Ah! Por enquanto são poucos, né? Vamos lá. Dedo enroscado. 250. Compramos. Deixar aí um minuto chocando. E aqui a gente pode mandar fazer uma outra comidinha também, né? Já que leva tempo, vamos colocar aqui um biscoito. 250. Beleza. Deixar aí fazendo também. Nada pode ficar parado, pessoal. Isso aqui é o que? Castelo básico? Interessante. Não sei o que faz nele. Girar. Vamos ver. Bom, bora girar. Poxa, ganhei o pior prêmio, eu acho, hein? Ou não. Ou foi o melhor. Você coletou uma relíquia. Você está um passo mais perto de conseguir uma voz estranha lendária. Ou um valioso monstro de fogo. Opa! Será que foi o melhor que eu peguei, então? Que coisa, hein? Quantas vezes a gente pode girar esse negócio aqui, será? Ah, com diamante agora, né? Ó, aqui, dois diamantes. Tá, vou tirar mais uma vez só na graça aqui. Girar. Opa! Ganhamos de novo aqui esse negócio. Coletar. Beleza. Fechar isso aqui. Meta. Vamos ver qual é a meta de novo. Remover a árvore pequena, né? Então, bora lá. Remover essa aqui que está perto do nosso negócio. Remova. Custa 100. E 20 segundos para remover, hein? E se a gente clica nos monstros, pessoal? Na teoria, era para dar ouro para a gente, né? Na teoria. Ah, coletar aqui, ó. 20. Maravilha. E esse aqui vai dar 15. Bacana. Vamos alimentar esse? 10. 10. 10 e 10. Ficou nível 2. Ah, na realidade, eu subi esse aqui para o nível 3, né? É o Fred. Olha o doidão aqui. Enfim. O Fred foi para o nível 2. Daqui a pouco tem mais comida saindo aqui. E a gente consegue subir o Cuddles para o nível 2 também, tá? E as vendas. Na realidade, aqui, nós já temos um ovinho. Então, bora colocar ele. Dedo enroscado. Vamos pôr ele aqui, juntinho desse. Confirmar. Cumprimos uma missão com isso, tá? E remover a árvore pequena. Ó, o solzinho. Massa, né? Já está ficando alguma coisa diferente aí. Agora aqui, tiramos a árvore. Coletamos. Remova mais duas árvores. Olha só, hein? Então, bora lá. Nível 5. Bastante coisa, hein? 5 coisas aí, ó. Ganhamos. 6. Beleza, tudo decoração. As missões. O foco aqui é cumprir as missões para ganhar bônus. Quando não tiver mais missão, a gente não faz mais nada, né? Então, de novo. Tirar as duas árvores. Custa 100 cada uma aí. A gente consegue fazer ao mesmo tempo. Isso aí é legal. Compre uma erva de fogo e coloque ao lado do cabeça dura. Opa! Deixa eu ver aqui, então. Erva de fogo. Isso são decorações. Erva de fogo custa 100. Comprar. Será que o cabeça dura vai fazer alguma coisa diferente? Por ter a erva perto dele? Vamos pôr aqui. Confirmar. Você acabou de colocar um monstro ao lado de um dos seus gostos e aumenta a sua felicidade. Monstros felizes produzem moedas mais rapidamente. Ah, legal. Dê uma olhada na aba gostos no menu info para ver uma lista de gostos de um monstro. Hum, legal. Ganhamos aqui a comida. Mais ouro, XP, XP. Então, bora ver a informação desse aqui, ó. O gosto dele. Então, eu gosto de ficar perto desse outro monstro. E gosto disso aqui. Legal. Os dados dele. Bacana. Mamutinho. Bom, coletamos aqui. Fizemos essa missão. Removemos duas árvores. Agora, temos que melhorar o castelo. E deixar dois monstros nível 4. É, isso aí vai ser mais tarefa dura, hein? Castelo. Custa 500. Vamos mandar subir. 20 segundos aí termina. A nossa padoca. Não pode ficar parada. Então, vai assar aí. Mais uns biscoitinhos. Terminou. Desbloqueamos o espelho d'água. Estica a pele. E mais um monte de coisa aqui. Eita, lasqueira. Beleza. E cumprimos a missão, né? Com certeza. Melhora o castelo. Um XP. Opa, e ganhamos comida também. Bastante comida, hein? E construa uma segunda padaria menor. Será que a gente tem grana pra isso aí? Instalações. Padaria menor. Construir a segunda aqui. Custa 100. Padaria próxima de padaria. Fica mais fácil pra gente. Confirma. E essa aqui eu vou mandar, por enquanto, assar o bolinho. Olha só. O bolinho, ele 50 causa 5. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que aqui eu consigo em 2 minutos e meio. E aqui eu consigo em 5 minutos. Então, enquanto eu estiver ativo, acaba que vale mais a pena fazer isso aqui, né? Coletamos. Já tem mais um monte de missão. É vicente esse negocinho aqui, hein? Bom, alimente dois monstros diferentes na ilha até chegar ao 4. Nível 7. Pessoal, liberamos muita coisa. Ilha dos Compositores, Sapo, Baquetador, Bokara, T-Rox. Nossa, tem um monte de coisa. Show de bola. Como eu não gosto de perder tempo, o que eu vou fazer? Não, vou deixar isso aqui em 5 minutos, tá? É muita coisa pra fazer de tempinho em tempinho. Sim. E deixa eu ver aqui uma coisa. Como está para comprarmos um desses monstros novos, hein? O preço deles. Ah, tudo é em gema, essa palhaçada. Que coisa, hein? Então o negócio aqui é acumular gema, né? Vamos acumular gema e não vou gastar um centavo nesse negócio aqui, não. Uma hora a gente coloca eles, beleza? Ó, se quiser colocar gema, só pra ter noção. Aí o preço das belezinhas, tá? Em dólar ainda, só pra ligar o coração, tá? Ou, olha, tem mais uma coisa bacana. A gente consegue transformar dinheiro em gema. É, esse dinheirinho aqui em gema. Isso aí eu gostei. Tá, isso aí eu gostei. Então, no futuro tem uma opção, né? Tudo bem que é uma grana absurda, mas é uma opção. Transformar isso aí em gema. Bacana. Fechar. Desbloqueamos a instalação de criação. Que no caso é essa aqui, né? Deixa eu pegar o ouro desse aqui. Essa é a instalação de criação. Como funciona ela? Não sei como ela funciona, mas eu quero subir isso aqui ainda, ó. Cumprir essa missão aqui, rapidinho. Vamos ver. Eita, é 20 cada, hein? Então, 20. São sempre 4? Bacana. Tá nível 4 já, então. Agora, esse aqui. Bora levar pro nível 4. Nível 2. Esse aqui agora também. Deixar nível 2. E deixar nível 3, será que a gente consegue? Deixa eu ver. Conseguimos. Só pra deixar nível 4 que vai ser embaçado, hein? Conseguimos também. Maravilha. Agora você tem dois monstros nível 4. Vamos aprender a criar monstros híbridos. Bacana. Então, é assim que a gente usa, tá? Deixando nível 4. Mais monstros. E aqui, ó. Eu vou aproveitar e deixar esse aqui também nível 3. Tá? Alimentar ele. Subiu. Vou pegar aqui a comidinha. Eu já vou mandar, como vou sair agora. Eu vou mandar fazer esse pão aqui, ó. 30 minutos, é mil. Já era. Vou alimentar um aqui. Vão faltar ainda. A gente vai conseguir alimentar mais dois. Ao final desse aqui. Mas eu não vou conseguir subir ele no nível 4 ainda, tá? Mas depois a gente sobe. Só ver aqui se tem alguma missão. Ah, vai dar comida pra gente, ó. Show. Deu comida pra gente. Fechar. Subi ele agora. Nível 2. Nível 4. Maravilha, pessoal. Terminamos isso aqui. Gostei. Curtiram o joguinho? Nosso próximo episódio, se vocês quiserem. Tá? Não sei ainda se vai ter o público pra isso. Eu gostei bastante do jogo. Eu vou jogar em off. Assim, vou jogar em off se vocês não quiserem série. Se quiserem série, eu vou soltar um episódio. Tá? E como esse aqui é um joguinho simples, então não se preocupe. Sempre que tiver mais Singing Monsters, eu vou jogar outro jogo também no mesmo dia. Então, não é só esse vídeo que vai ter hoje. Tá bom? Então é isso, pessoal. Nosso próximo episódio, vamos trabalhar aqui na criação de monstros. E é isso. Nos vemos até o nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui. Bom, bom, bom